Música No filme Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, Ben Carter e Aldi são grandes amigos que se conheceram ainda crianças no grupo de escolteiros. Entretanto, eles cresceram e agora Ben e Carter não veem mais graça na atividade. Especialmente pelo fato de serem motivo de piada de todos os demais jovens da cidade. Escoteiro de verdade? Sou. Para esses melhores amigos, esta noite continua empolgado com a ideia de ser um escoteiro. Um dia, quando o trio está acampando, Ben e Carter deixam o local para ir a uma balada festa secreta. Só que quando chegam à cidade, percebem que ela está tomada por zumbis, dispostos a matar qualquer um que surgir pela frente. Chega uma hora na vida de todo adolescente... Hoje vai rolar a festa sagrada. Pode ser a noite das nossas vidas. ...em que ele começa a testar os limites. Segura! Eu falei para segurar. ...explorar as liberdades. Extra grande. Sério? Mas o mais difícil de tudo é falar com as meninas. Festa fantasia? Não, eu sou escoteiro. É, escoteiro de verdade? Sou. Para esses melhores amigos, esta noite... Ai, o segurança sumiu. Vamos entrar. ...será reveladora. Benza, Deus, hein? Tu esquentaram o gatinho? O Bob White tá aqui! Oh, meu Deus. Olha o peito dela. Tem alguma coisa errada. É maquiagem. Deve ser estilo selvagem. Meu Deus! Vou ser stripper! Eu preparo os drinks. O que tá acontecendo? Parece que é alguma epidemia. Escoteiro líder Rogers. Eu sei. Eu... Eu tô mal. Carter, para de agitar eles. O que foi? A minha foto do perfil. Querem sobreviver aqui? Vão ter que ser homens. Aqui tem cheiro de maquiagem com pirulito. Você nunca entrou num quarto de menina, né? Já. Mãe, não conta. Então... Qualquer parente, mulher, não conta. É um apocalipse zumbi? Qual é? Somos escoteiros. Fomos treinados pra isso. Ele fez uma bomba? Qual é? Você é do Talibã? Vamos detonar uns zumbis. Tudo bem. Tá tudo sob controle. Olha... Olha... Ah! A CIDADE NO BRASIL